Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para ver esse vídeo. Primeiramente agradecendo a Cecenio. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer um bolo sem trigo, que é uma ótima opção para substituir o pão no café da manhã ou também pode ser comida no lanche, na janta. A gente pode levar para uma viagem. Isso mesmo, meus amores. Vem compartilhar com vocês a receita prática, fácil, rápida e econômica. Eu espero que vocês todos façam e gostem, que vai ficar muito bom, gente. O quê que nós vamos fazer? Um bolo. Isso mesmo, como vocês sabem, sempre a gente traz bolos variados, né, Sarinha? E hoje a gente vai fazer um sem trigo. Então, Sarinha, mostra aí os ingredientes que a gente vai precisar. Para esse bolo, gente, a gente vai precisar de uma xícara e meia de fubá, uma de açúcar, um copo de açúcar, três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de... muitas pessoas perguntam que massa de arroz é essa. Gente, essa massa de arroz é a mesma que faz o cuscuz de arroz, é o flocão de arroz. Tem o flocão de milho e tem o flocão de arroz. Então, a gente vai usar uma xícara do flocão de arroz, que é a massa de arroz conhecida aqui. A gente vai precisar de uma xícara de leite e também a gente vai precisar de uma colher de fermento. Ainda não coloquei a colher aqui, mas a gente vai. E o quê que a gente vai começar? A gente vai liquidificar isso aqui tudo, como vocês estão vendo, tá? Então, aqui a gente vai colocar sempre, começa a colocar, uso líquido, né? A gente vai colocar primeiro os três ovos, meia xícara de óleo, o óleo. Aí a gente vai colocar também a xícara de leite. Vou colocar uma xícara de leite. Ó, um copinho desse de açúcar. Agora a gente vai colocar o fubá. Uma xícara meia de fubá, fubá. E agora a gente vai colocar uma xícara de massa de arroz. E agora a gente vai o quê? Liquidificar isso aqui tudo. E por último, a gente vai colocar o fermento. Eu vou colocar logo até ele bem aqui, gente, que eu tenho uma mania de esquecer o fermento. Você não tem noção? Então, ó, medidazinha de... Esse aqui cheio, gente, é a medida de uma colher. Coloquei até rasinho, como vocês estão vendo. Agora eu vou liquidificar. Enquanto ele tá liquidificando aqui, gente, eu vou ligar ali meu forno pra ir pré-aquecer. Então, pessoal, por último a gente vai colocar aqui dentro, ó, uma colher de fermento. E vai só puxar um pouquinho a parte de puxar. Pronto. E agora você vai untar, ó. Untar e porvilhar a forma redonda quadrada oval que você tiver. E aí a gente vai colocar. Pessoal, no finalzinho do vídeo eu vou falar os beijos que ontem eu mandei no meu almoço de domingo. Só que na hora que foi, não foi a parte que eu falei, gente. Mas hoje vai, tá? Vocês que pediram beijinho no almoço de domingo. Aí era pra ter ido ontem, não foi. Mas hoje vai sair no finalzinho desse vídeo. Vocês ficam ligadinhos. Eu vou falar o nome das pessoas que pediram beijinho, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou levar ele pro forno. E quando ele estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou esse bolo sem trigo. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, depois de meia hora, gente. Meia hora no forno. Está super lindo e muito cheiroso. Agora a gente vai desenformar. Né, Sarinha? Então, de um lado ele ficou dessa forma que vocês estão vendo. Aí agora a gente vai... Gente, ele está muito quente. Eu acabei de tirar do forno nesse momento. Vou virar aqui no outro lado. Tchau! Olha só. A lindeza que está, pessoal. Qual o lado mais bonito que vocês acham? Esse ou outro? Comenta nos comentários. E aí, Sarinha? Eu deixo esse e coloco o outro? Vem aí o outro. Sarinha quer ver o outro de novo? É, deixa eu tirar aqui no forno. Deixa eu pegar aqui. Olha. Tira assim, vai. Deixa eu pegar aqui no outro lado. E o outro lado é esse, pessoal. Espera aí, Sarinha. E esse está mais bonito. Então, não sei por que, gente. Que um lado ficou amarelinho e o outro lado ficou queimadinho. Não é queimadinho. Ficou mais amarelinho, ó. Gente, isso é muito cheiroso. E não vai, gente. Para vocês que tem tolerância à lactose, à glúten, né? À glúten, desculpa. Não vai trigo, não vai leite? Vai. Então, não vai é? Trigo. Você que tem coisa com trigo, gente. Desculpa. A lactose é uma coisa que vem do leite, tá? Então, pessoal, agora a gente vai cortar para vocês verem como ficou essa maravilha de bolo. Lembrando vocês que pediram beijinho, gente. Eu falei ontem numa moça de domingo que no finalzinho ia. E aí, quando fui ver, não foi. Mas hoje vai. No finalzinho desse vídeo, os beijinhos de todos vocês. Olha, gente. A lindeza disso. Então, bora lá, né? Parar de enrolar. Gente, vocês aí na cara de vocês, assim, eu espero esfriar, tá? O meu ainda está muito quente. E agora, a gente vai ver como ficou dentro. Olha, gente. A lindeza. Essa maravilha que ficou. Esse bolo maravilhoso. Eu fiz com todo amor e carinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente vai finalizar por aqui. Nessa delícia de bolo, tá? E vocês que gostou, deixe o gostei. Inscrevendo para você que não é inscrito. E vocês que... A gente chega a estar sendo a fumar, sim. Não sei se dá de vocês ver, ó. Acho que não, né, Sarinha? Olha, gente. Olha, ele fica super fofinho, olha. Ó. Dá de vocês ver? Muito fofinho. Então, é isso, gente. E eu vou falar mais aqui. Porque assim, Sarinha, está no outro, onde tiver esse vídeo. Mas é que eu falo lá também, né? Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Onde vai chegar nesse vídeo, se eu vim colocar a paz, o amor, o aninho em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então, meus amores, já acabei de almoçar. Já limpei a mesa. E agora a gente voltou só para mandar os beijinhos. Se você quiser beijinho no próximo domingo, do almoço de domingo. Não sei se comentou nesse comentário. Que depois eu resumo todo. E mando beijinho para todos vocês, com todo amor e carinho. Então, agora, Sarinha, vai falar os beijos. Vocês que pediram. Muito obrigada pelo carinho de vocês que têm mandado esses beijos. Então, bora lá, Sarinha. Um beijo para a Letícia Santos Silvas. Um beijo para a Isabel Moreira. Beijo. Um beijo para a Remedios Oliveira de Piripiri. E um beijo para a Erika Gomes. Beijo, minha amiz. Deixa eu ver aqui. Tem aqui o nome que eu coloquei. Que ela não pediu beijo. Mas ela sempre está nos comentários. Todos os dias ela está nos comentários. É a Isabel Moreira. Um grande beijo para todos vocês que me acompanham diariamente. Que sempre comentam. Que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe, gente. A semana... A nossa semana que está começando hoje. Uma semana maravilhosa para todos nós. E onde vai chegar nesse vídeo. Se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.